E aí, o que é que tu acha? Eles vão gostar desse móvel? Eu não tenho dúvida, eles vão ficar de boca aberta com esse projeto aqui, com esse acabamento, eu tenho certeza. Vem comigo! Gente, tô aqui numa belíssima casa em Parnamirim, numa localização espetacular, no bairro Nova Esperança, pertinho de tudo que sua família merece e precisa. Esse móvel tem três quartos, sendo uma suíte, acabamentos de primeiríssima linha, 94 metros quadrados de área construída. Você vai ter todos os detalhes dele daqui a pouquinho. Antes, é óbvio que eu quero que você conheça o bairro que você vai viver os seus próximos anos, aqui em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Volta daqui a pouquinho, assista esse vídeo até o final, não sai daí! O ponto de referência mais famoso que você vai ter pertinho do seu futuro novo lar é a UPA, 24 horas, gente. Você também vai ter posto de gasolina, farmácia com banco 24 horas, academia, pet shop, farmácia, mais uma aqui pertinho, loja de material de construção, padaria com café da manhã, almoço, jantar, supermercado pertinho também, sanduicheria. Gente, é uma avenida principal, pertinho da sua casa, que tem tudo que você imaginar. Então vale muito a pena você vir morar aqui no bairro Nova Esperança, em Parnamirim. Um lugar bonito, acolhedor e com muitas vantagens pra você. O Nova Esperança também fica muito próximo da BR-101, do IFRN e também do Atacadão. Olha só, gente, Atacadão, autosserviço bem pertinho da sua casa. Venha para o Nova Esperança, venha morar muito bem, saia do aluguel, realize seu grande sonho. Você aqui, sem dúvida alguma, vai ser muito feliz. Já voltamos e agora, sem muita demora, sem muita delonga, vou te apresentar na riqueza de detalhes que você já conhece, milsonimóveis.com.br, esse belíssimo projeto aqui em Parnamirim. Gente, uma localização maravilhosa, você já percebeu aí, pelo que eu já te passei, o que é que tem pertinho aqui, o que é que você vai poder usufruir e o que é que sua família vai poder, claro, usar, do comércio, dos serviços aqui pertinho desse imóvel. Então, na fachada aqui, você já percebe que é um imóvel bem trabalhado, com uma riqueza de detalhes muito bacana. Aqui, uma fachada super moderna, com acabamento de primeiríssima qualidade. Aqui, essa graminha, os pezinhos indicando o chuveirão, que está aguardando você e sua família para usufruir nesse calorão, que não está fácil aqui. Aqui, a casa já é entregue com cerca concertina e cerca elétrica. Olha só, aqui essa imagem. Abri bem o ângulo aqui para você. Realmente um imóvel muito bom, espaço para dois carros cobertos, dois carros descobertos aqui, está certo? Uma arquitetura do que existe de mais moderno. Todas as luminárias em LED, está certo? Vem com a gente, não perde tempo. Se eu fosse você, por esse imóvel aqui, eu já metia com força o dedo no like. Cola, cola, cola esse dedo no like. Ajuda demais o nosso canal, para que a gente continue crescendo e sempre trazendo os melhores imóveis, as melhores oportunidades do Rio Grande e do Norte para você. Uma sala ampla, esse gesso aqui, esse teto rebaixado no gesso, com essa lâmpada de LED verde. É a esperança que eu tenho que você vai morar num imóvel como esse aqui. Gente do céu, uma porta bem larga. Aqui você tem uma mesa, né? Que serve para você fazer sua refeição tranquilamente, tá? Duas cadeiras aqui, duas cadeiras lá. Ainda dá uma outra cadeira aqui, se você quiser, está certo? Uma outra visão aqui da sala. Uma sala bem agradável. Essa casa ao todo tem 94 metros quadrados de área construída. Uma cozinha com espaço muito bom, porque aqui você pode colocar geladeira, armário, colocar armário aqui embaixo, aqui em cima. O cooktop já está aqui. Um presentão para você, tá certo? Aqui o granito verde ubatuba, nessa pia da cozinha. Na mesa também. Olha só essa torneira diferenciada aqui. Ela vem, ela vai, volta. Realmente muito bacana. Aqui o acesso para a área de serviço, né? Com esse tabicão aqui. A cozinha realmente com muita ventilação, muita iluminação. Aqui você pode fechar a porta da cozinha e ficar correndo um ventinho aqui, ó. Está girando um vento. Eu acho que você está sentindo aí do outro lado, né? Está um vento muito gostoso, muito agradável. Pessoal, vamos lá. Me dá a mão. Se inscreva no nosso canal. Você que sempre está aqui, sempre está assistindo os nossos vídeos, mas nunca se inscreveu. Aqui embaixo tem o botão vermelho com a palavra inscrever-se. Vai lá, se inscreve. Sempre que eu postar um imóvel novo, você vai ser avisado pelo YouTube e vai ficar por dentro. Aqui o primeiro quarto, né? Bem espaçoso. Muito bacana. Aqui o segundo quarto da casa. Todos os quartos com preparação para ar-condicionado, ó. Em cima da janela. Todos os quartos também com um ponto para você colocar a televisão. Com bastante tomada, que é um ponto que eu prezo muito em destacar para você. Aqui o banheiro social, ó. Olha só, esse revestimento aqui, ó. Na parte do banho, esse nicho maravilhoso. Essa cuba de sobrepor. Muito bom. Material finíssimo, pessoal. Gostei demais. Vamos lá, continua comigo. Agora a suíte dos pombinhos apaixonados. Vamos lá, abrir um ângulo aqui para você conferir. Sempre trazendo as melhores oportunidades para você. Compartilhe esse imóvel com outras pessoas nos seus grupos de WhatsApp. De repente, tem alguém, algum amigo, algum conhecido seu, familiar, que está procurando um imóvel nesse padrão aqui em Parnamirim, na região metropolitana de Natal, né? Olha só o banheiro aqui da suíte, ó. Primeira, show de bola. Maravilhoso. Gente, é um imóvel que está prontinho para você morar. A gente também pode fazer um imóvel de acordo com o seu projeto, de acordo com a sua necessidade. Pode construir do zero para você. Nos procure para ter mais detalhes. Aqui embaixo, eu vou colocar o valor e todos os detalhes, todos os destaques referentes a esse imóvel, tá? O valor, formas de financiamento, tamanho da área construída, tamanho do terreno. Tudo num link que eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, ok? Aqui a área de serviço, ó. Olha só. A área de serviço da casa, maravilhosa, gente. Coberta. É um imóvel realmente para ninguém botar defeito. Olha só a sobra de quintal aqui nos fundos ainda, para você curtir e aproveitar com a família. Muro todo rebocado, texturado por dentro. Casa realmente para a sua família. Entra em contato com a gente. Você também pode nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Vai lá. Sempre tem novidade. Toda semana tem uma dica de financiamento, uma dica de casa nova, para você curtir com a gente em nossas redes sociais. Então, já sabe, tem que entrar em contato agora com o Milson. Anote o meu WhatsApp. Você vai falar diretamente com a gente. 9-8-1-38-9-2-33-DDB-8-4 para você que vai falar fora do Rio Grande do Norte. Vem pra cá. Vem ser feliz. Tô aqui para fazer o seu sonho se tornar realidade em Parnamirim, bairro Nova Esperança. Que Deus abençoe você e toda a sua família.